Fundado em Marabá em 31 de janeiro de 1973, o 52º Batalhão de Infantaria de Selva, o pioneiro da Transamazônica, comemorou nesta quarta-feira seus 51 anos. A cerimônia de aniversário foi marcada por várias homenagens ao batalhão, onde foram destacados as inúmeras realizações do batalhão ao longo dos anos. Para nós é motivo de grande orgulho estar comemorando o dia de hoje 51 anos dessa trajetória vitoriosa. O 52BIS, que é considerado o pioneiro da Transamazônica, que esteve nesta posição no quilômetro 8 da Transamazônica, a partir do dia 31 de janeiro de 1973, e de lá para cá, junto com a sociedade marabaense, vem desenvolvendo um trabalho em parceria do Exército Brasileiro com os órgãos institucionais, e para nós é um motivo de grande orgulho. Por isso que hoje é um dia de festa para todos nós, e nada mais justo que convidar aqueles que participaram e colaboraram conosco nessa história vitoriosa. E o 52BIS, ele é o braço forte do Exército Brasileiro aqui na nossa região, sediado em Marabá, com essa tropa que vem aqui da terra, nosso soldado marabaense, soldado forte, pronto para cumprir missão, e o 52BIS é a mão amiga. E ao longo dessa história, ele esteve sempre junto com a sociedade, levando apoio nos momentos de necessidade, levando ações cívicos sociais, sempre pronto a ajudar com o desenvolvimento regional e com o bem-estar social. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades militares e civis, e na oportunidade foram entregues 16 diplomas de amigos do batalhão, como reconhecimento da instituição pela contribuição e do prestígio dado ao batalhão. Olha, dizer da minha alegria de estar aqui novamente, no aniversário hoje dos 51 anos, eu estive ano passado no 50º aniversário, de ter recebido esta homenagem, para mim é motivo de muita satisfação. Eu que como filho de Marabá, há 51 anos atrás, vi nascer essa estrutura física aqui, e vi nascer o 52BIS e as instituições do Exército na região. Então eu festejo esse momento, somos parceiros enquanto secretário regional de governo, com todos os comandos do Exército aqui na região, e o General Veiga tem conosco uma parceria sempre em favor da assistência e da prevalência da segurança do povo de nossa querida Marabá e da região. Estou muito feliz de participar deste evento, agradecido pela homenagem, e dizer que o Estado do Pará, através do governador Helder Barbalho, estará sempre presente na parceria com o Exército Brasileiro, para melhorar sempre a segurança do cidadão do Pará. Nós estamos aqui prestigiando estes 51 anos, o 52BIS, o pioneiro da transamazônica, um quartel que trabalhou e trabalha bastante em prol da sociedade marabaense, não somente nisso, mas na sua principal função, que é a defesa da nossa Amazônia. E nós estamos aqui no meio de amigos, também prestigiando, e cada vez mais reforçando os laços de cooperação, de amizade, para que todos que recebem o serviço do Exército, possam ser apoiados também pela Polícia Militar. Foi realizado também, durante a cerimônia, o desfile dos soldados veteranos, como forma de homenagem aos soldados que serviram no batalhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL